Ele é o responsável pela voz do herói de várias gerações Tanto nos desenhos animados, como nos filmes e games Você conhecerá a história dele, Peter Cullen, agora, aqui no Transformers Overdrive It's over, Megatron! Alô, pessoal, fã de Transformers! Vídeo mais que especial para o dia de hoje Então, se é a sua primeira vez já, aproveita para se inscrever Clica ali no gostei que esse vídeo deu trabalho para fazer E se quiser outros como esse, aproveita e passa lá no nosso padrinho Se você não sabe do que se trata, o link está aqui embaixo na descrição deste vídeo E por aqui, vamos ver se vocês sabem quem é o Peter Cullen O ator Peter Cullen nasceu em 28 de julho de 1941 Na cidade de Montreal, na província do Quebec, no Canadá Frequentou a Escola Católica Regiópolis, Notre Dame E foi membro da primeira turma de formandos da Escola Nacional de Teatro do Canadá Concluindo o curso em 1963 Profissionalmente, em 1968, veio a participar da série de comédia Funny You Should Say That, da CBC Rádio No ano seguinte, interpretou o astronauta Bibi Latouque No programa infantil The Buddies Exibido no canal local da cidade de Montreal, CFCF TV Logo, para aperfeiçoar suas habilidades de voz, veio a trabalhar como locutor de rádio Inclusive fazendo turnos noturnos e durante os finais de semana Na estação CKGM Durante os anos de 1967 a 1969 Na emissora de TV CBS Era o locutor do programa humorístico Smothers Brothers Comedy Hour Que inclusive tinha como um dos escritores o ator Steve Martin Já no programa Sony and Cher Comedy Hour Sim, aquela mesma Cher de Durante os anos de 1971 a 1974 Peter Cullen atuou em personagens menores E também como locutor no programa Ainda em 1974 Também foi locutor da série de Hudson Brothers Razzle Dazzle Show It's the Hudson Brothers Razzle Dazzle Show Starring Bill, Mark, and Brent The Hudson Brothers With Kent Ziegler Billy Van And Peter Cullen Murray Langston and Freeman King April Chow The Bear And Rod Howe And his extraordinary Australian EQ And sets lights And all sorts of fun things On the Hudson Brothers Razzle Dazzle Show Yeah Razzle Dazzle Set yourself down A qual tinha apresentações musicais do trio formado pelos irmãos Hudson Brothers Entre os diversos quadros de humor E também veio interpretar pequenos papéis ao lado de atores como Billy Van e Ted Ziegler No LP The Story of Halloween Horror de 1977 Sendo a narrativa de uma história de terror Peter Cullen emprestou a sua voz para o personagem que era um frentista Uh, pardon me Is this the way to Elm Hall Plantation? Yeah Yeah Yes Yes it is But no one's there I'd advise you to turn back It's not safe in this weather Thanks Mas a vida de Peter Cullen mudaria em breve Ele sairia dos programas de rádio e humorísticos da TV Para se tornar então o primeiro e único Optimus Prime Thanks Peter iria realizar a audição para o papel em uma casa de fundição em Burbank na Califórnia Ao ler as informações do personagem pensou que poderia ser a sua oportunidade do ano Well, I originally based the character of Optimus Prime On my brother, a former Marine Peter, where are you going? He said, I'm going to audition for a hero in a cartoon series He said, well, Peter, if you're going to be a hero, be a real hero Don't be one of those Hollywood heroes Pretending they're tough guys, you know You know Just be strong and real Tell the truth Just, you know, be strong enough to be gentle So he had a lot of influence on me, you know Especially coming back from Vietnam And I noticed somebody different So, yeah, going into that audition Larry was with me I mean, he was right there beside me I mean, and when I read the script Larry's voice just came out I am Optimus Prime But he was my hero Para sua surpresa, além do papel principal Steve Tishman, agente de Peter O informou que ele havia sido escalado Para interpretar o Autobot Ironheart também Don't worry I'll blow him up to Sabatron as dust A popularidade de Optimus Prime Era algo que Peter Culley nem imaginava Até chegar o momento da controversa morte do personagem no filme animado de 1986 Visto que o estúdio nunca havia repassado as cartas direcionadas para o líder Optimus Com a situação de crianças deixarem as salas de cinema pelo triste acontecimento antes do final do filme Acabaram até que o final da terceira temporada trazendo de volta o Autobot para a franquia A partir de então, Peter Culley esteve representando as versões do personagem nos filmes live actions As séries animadas que vieram na sequência E até nos gamers Sua performance na temporada de estreia de Transformers Prime Lhe rendeu uma indicação para o MD Time Award 2011 Na categoria Excelente Intérprete em um Programa Animado Após a popularização com a internet do papel do ator de vozes em séries animadas principalmente Assim como quem são os dubladores Muita gente veio a conhecer quem estava por detrás das diversas vozes das produções audiovisuais Inclusive fizemos um vídeo recente apresentando todos os dubladores brasileiros dos Optimus O link está aqui em cima no card Peter Culley veio aparecer em diversas entrevistas Principalmente em períodos que antecedem lançamentos de algum produto de mídia da franquia Transformers Inúmeras convenções Onde sempre mostrou-se ser uma pessoa simpática e atenciosa com os diversos fãs que tem Senhoras e senhores, eu sou eu, Chris Kemp Com o Sr. Peter Cullen, a voz do Optimus Prime Sim, a voz original do Optimus Prime Esse é o cara aqui que ajudou a fazer a minha idade como ele é Autobot, transforma Sim! 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 Mas muito disso é algo que já sabemos E além de Optimus Prime, você conhece os outros personagens que Peter Cullen também teve sua voz oficial? Confira agora alguns deles Ok, Ramrod vai agora tomar navegador Acknowledge, April Navegador de navegador On Ramrod Challenge Phase One Head'em up Move'em out Power stride Ready to run Of course, sir When you let the enemy think he's in charge, it's easy For speed So are you happy, Eeyore? No But I sure do like this new tale Thank you, Pooh Left? You mean before the humans ran the moth But we're gonna be ready the next time those furless fiends attack Uh, Monty? I think we should go back and leave, ok? Leave? Why? We're already halfway there Don't say line Artificial intelligence Is such a troublesome technology Especially when you hunks of metal forget That you are here to serve You thought you could get away, number 32 Nice knife, Rambo When he begs for mercy, cut him down And bring him to me Shadow demon Take the orcs and retreat Beware what you say when you speak of magic, wizard Or you shall see who has the greater power As for you, Ranger You have destroyed that which I created How, I am not yet certain But you have restored the balance Now we are even The next time we meet Expect no favors Likewise, Venger So be it Na bootcom de 2010 A Hasbro nomeou Peter Cullen Como um dos quatro primeiros humanos importantes No hall da fama dos Transformers Pelo seu papel como a voz de Optimus Pryde Apesar de as produções serem inimigos Peter Cullen e Frank Welker A voz original do Megatron Na vida real são grandes amigos até hoje E desse modo nos despedimos Desse grande profissional Com essa nossa breve homenagem E desejando um feliz aniversário Que venham muitas participações do Optimus Prime Ainda pela frente E muito sucesso a Peter Cullen Transform And roll out E agora aproveite pra deixar o seu comentário Pra se despedir Sua melhor representação aqui no nosso programa O líder Optimus da linha Classics E também convidamos você Pra passar nas nossas redes sociais Tem sempre coisa bacana Aparecendo por lá E deixamos também aqui Ao aviso da nossa próxima live No dia 5 de agosto A partir das 20 horas O horário de Brasília E eu vou ficando por aqui Um bom final de semana pra todos E como a gente sempre diz Menos 30 e mais colecionismo Logo mais tem mais Até Até